E como deixar o amor crescer entre os casais? O amor une e o estar junto traz felicidade quando realmente une. Algumas vezes existe uma coisa que se opõe a esse encontro. O que pode estar impedindo o amor de crescer? Quando não tratamos o parceiro com amor, não respeitamos o seu destino, não respeitamos o seu emaranhamento, não respeitamos sua vida especial, e quando não olhamos com ele juntos na mesma direção. Quando somos antipáticos, o amor para de crescer. E qual que é a solução para que esse amor cresça? Tratar o parceiro com amor, respeitar seu destino, respeitar o seu emaranhamento, respeitar sua vida especial, olharmos junto com ele na mesma direção e sermos simpáticos. Assim o amor cresce.